Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip 40 mil pessoas 40 mil pessoas assistindo a VDA Dá pra encher o estádio? Não, dá pra encher A fila Bel Nino enche Aí rapaziada Palmas aí papas, já estou na live Palmas, palmas São 40 mil pessoas, tá maluco Valeu rapaziada, vocês são foda Começa Todo mundo com a mão pro alto Bora, bora Aqui, bora Isso é batalha, não tem Isso é batalha, não tem É só um cíndio mais pesado da tribo Que incendeia, isso é batalha, não tem Isso é batalha, não tem Eu tô pesado igual o flow do mano, Bob E tá tranquilo, mano, porque hoje não chove Eu tô tranquilo, seu cérebro é um hambúrguer Vou comer mal alimentado, meu flow é Young Tugue, porra Vem comigo, eu vou fazer um freestyle Porque na sua frente não é só um mero detalhe Na realidade Se você não conhece toda a minha trajetória Na sua frente não é só um mero detalhe Na sua frente minha parceira tem toda uma história Vem enxergando agora na rima Vem enxergando aumentando a autoestima Porque isso aqui mantém na adrenalina Se você não sabe eu já faço a chazina Ei, você não conhece nada Então já chego fazendo a levada Acabo com a sua mente Mas na real não acabo Ela já tá acabada Só que toda vez que eu abro a boca A minha rima se torna um protesto A minha mente é de hambúrguer A sua é de salsicha porque é feita com o resto Você manda que você é do sucesso Hoje eu vou te ensinar a rima Na verdade o seu flow é um vaco Você se acha então começa a parar Na verdade você falou que minha mente tava acabada Aí você errou Vou te mostrar agora as ideias que você falou Aqui não custou A minha mente não tá acabada Demorou esse que eu proceder A minha mente acabou de acordar E quem vai sair acabada é você E agora sim, é pra você não representar a rua Agora eu sigo no compasso Não se vangloria por fazer freestyle Deixa eu te lembrar que isso eu também faço Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fala comigo Barulho para cima de Joyce Ravena 1 a 0 Ravena Recomece, filha E aí, rapaziada Fala com a rua pra cima geral Vem vendo, não chega aí não Que 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 deu? Aí, vai, vai, vai Vem, vem, vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem Você vai entender Você manda de apitar É sincera E agora você espera que hoje você vai morrer Pode me encarar Eu olho no fundo do seu olho Você sabe que eu não tenho medo nessa vida Porque olhando no fundo do seu olho Eu vejo meu reflexo e percebo como hoje eu tô bonita Mas o foda, mas o foda do choice é que além da aparência ser ruim também não tem o conteúdo Aí pode falar, você tá ligado agora que você vai perder o seu posto Não tem aparência legal e nem conteúdo Acho que é melhor você voltar para o esgoto Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem É real Real Tchic-tchoc-tchic É real É real É real Eu não tô arrumado Agora na aldeia a Ravena tá bem mais bonita Eu vim pra cá pra na roda cultural Achando que o que importava era a rima Mas tudo bem, não desmereço Olho pra você e olha só No futuro claro que eu não me esqueço Porque você é a Ravena, ok Só que acho que não tá pronta pra briga É uma jovem titã Joyce já é um titã tipo da Grécia Antiga Eu vou chegando na rima Acho que agora você não pegou Porque o freestyle que você mandou Joyce já respondeu e você decorou Minha mente não é feita de resto Só se você é só mina sagaz A minha mente hoje é feita de resto Feita de todos os seus restos mortais Meu Deus! E aí, rapaziada? É seu! É seu! O que? É seu! É seu! Vamo lá! Que começa! Vamo cá, meu! A vela começa! Aí, rapaziada! Pedindo o terceiro round Quero ver aquela vibe sincera A mão de geral! De geral! De geral! De geral! De geral! Todo mundo! Vai, meu! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, meu! Vai, meu! Vai, meu! Vamo cá! Vamo cá! Vamo cá! Vem, vem, vem Sua rima é feita com meus vestes mortais Sabe que eu rimo aqui na batida Ela é feita com os meus vestes mortais Por isso que ela nunca salva a vida Mano, cê maldade, boi, mano, agora cê vai entender Você não entende que essa vida cê não consegue compreender Ah, só que eu vou fazendo o meu freestyle E agora que eu sou verdadeiro O seu verso não salvar a vida Você é MC, não é bombeiro Vou fazendo o meu verso agora Porque você sabe se joga Tua rima era melhor se fosse bombeiro Porque hoje o tchus te afoga Ah, 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 ah Ah, ah, eu não sou bombeiro Por isso eu não salvo a vida Esse mana que é um loki Palavra também salva a vida E cê não acredita no que cê faz no hip hop Me explica pra mim quem ainda não entendi Acho que você tem que volta atrás E reforma os conceitos de seu MC O que que eu faço? Agora eu falo, porque o choice dá uma chance Eu faço rima grafite, ainda por cima se cê quiser eu faço a top break dance Faço hip hop agora completo na sua frente Rima incompleta, então agora eu faço agora o verso mais conseguente Demorou, só que aqui você é lock Cê faz break dance, chamando moinho de vento Que eu ganho só com top rock Você é fraco, mas não cê sabe que esse é o free A plateia não entende, porque não entende os quatro elementos Aqui todo mundo é MC A plateia entende, não grita pra rima, porque na verdade ela não teve efeito Entende? Você tem que achar perfeição no seu defeito Eu vou fazer até o final, porque isso é hip hop, é sentir esse instrumental Pode pá Só que cê sabe que hoje você vai morrer, vou derramar seu suor Eu não acho perfeição no defeito, aperfeiçoa minhas qualidades pra ficar melhor Mano, sinceramente você não consegue pegar Você é fraco e acho que aqui, você se enganou quando disse que sabia rimar Eu acho decente a sua atitude Ravena na boa, eu acho que você representa a juventude Tem que melhorar todas as qualidades, isso que é o hip hop Porque senão cê só fica falando um monte de besteira na câmera pra ganhar hip hop Barulho pra essa batalha e palmas Palmas, 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 palmas Muito foda, fala tua alva, fala tua alva Aí rapaziada, por quem começou esse terceiro round Eu quero muito barulho, mas muito barulho pras rimas da Ravena Muito barulho, muito barulho e respeito pras rimas de Choice É isso Ravena Choice Com vocês Choice, palmas pra Ravena aí que a menor é brava Palmas, 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 palmas E aí então Tudo começou em um freestyle Eu brinquei de rocker Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões Hoje eu rimo pra milhões